Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês dois adoçantes feitos com ameixa e passas. Tcharam! Olha aqui, esse aqui é o de ameixas, olha só quanto que deu, rendeu bastante. E esse aqui é o de passas, que na verdade rendeu até um pouco mais que isso aqui, mas eu já comi, vocês podem ver aqui ó. Eu gostei tanto do de passas, é o meu preferido, que eu já comi quase tudo. Bom, como eu sei que vocês devem estar ansiosos pra aprender logo a receita, eu vou ensinar pra vocês logo como fazer esses adoçantes deliciosos e daqui a pouco eu volto, porque eu vou contar pra vocês porque que o meu adoçante de passas é o meu preferido e também vou dar umas dicas pra vocês fazerem esses adoçantes aqui perfeitos e eu acho que vocês vão gostar, viu? É um bom substituto pro açúcar, tá bom? Então vejam logo a receita e daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês sobre essas delícias. Para fazer o adoçante de passas vamos precisar de duas xícaras de passas, água filtrada ou mineral para deixar as passas de molho, sumo de um limão. Coloque em uma vasilha as passas, adicione água o suficiente apenas para cobri-las e acrescente o sumo do limão. Deixe de molho as passas na água por cerca de 4 horas. Após as 4 horas, bata no liquidificador as passas com a água de molho, até obter uma pasta homogênea. Está pronto o nosso delicioso adoçante de passas. Guarde o adoçante de passas e um frasco com tampa que tem uma boa vedação e mantenha na geladeira. Para fazer o nosso adoçante de ameixas vamos precisar de duas xícaras de ameixas picadas, água filtrada ou mineral para deixar as passas de molho, sumo de um limão. Coloque em uma vasilha as ameixas, adicione água o suficiente apenas para cobri-las e acrescente o sumo do limão. Deixe de molho as ameixas na água por cerca de 4 horas. Após as 4 horas, bata no liquidificador as ameixas com a água do molho até obter uma pasta homogênea. Está pronto o nosso delicioso adoçante de ameixas. Guarde o adoçante de ameixas e um frasco com tampa que tenha uma boa vedação e mantenha na geladeira. Os leites vegetais ficam uma delícia com esses adoçantes. Aqui estou adoçando o leite de aveia com o meu adoçante preferido que é o de passas. Fica uma delícia! Os adoçantes de ameixas e passas podem substituir perfeitamente o açúcar. Eu resolvi fazer esses adoçantes porque eu sempre quis tomar leites vegetais puros, principalmente os leites que eu mais tomo, que são de amendoim e de aveia, que tem um sabor muito marcante. E aí eu estava pensando em um adoçante que fosse a base de frutas, mas eu não sabia como fazer. Aí eu fui pesquisar e vi no YouTube e também em alguns sites várias receitas de adoçantes, só que todas com tâmaras. Aí eu fui procurar as tâmaras e aqui em Salvador é muito difícil de achar. Aí o que eu pensei? Eu pensei, bom, já que é possível fazer com outras frutas secas, não só com tâmaras, eu vou pensar em frutas que sejam super fáceis de encontrar e que sejam baratas. Porque o objetivo do canal aqui é justamente provar que para ser vegano você não precisa ter muita grana. E que você pode comer alimentos muito saudáveis, como proteínas, vitaminas, sites minerais e baratinhos. Então eu terminei fazendo esse com ameixas e... não, esse com passas e esse com ameixas. E assim, eu gostei bem mais desse aqui, eu vou dizer por quê, porque ele é bem docinho, ele é muito doce. E esse aqui é menos doce, esse aqui para pessoas que não gostam muito de doce, esse aqui é perfeito, que é o de ameixas, que é muito gostoso também. E esse aqui com passas, que é para pessoas como eu que tem alma de formiga. Eu achei interessante também fazer esses adoçantes de ameixas e passas, porque eles são muito baratos. Eu comprei 400 gramas, deu 8 reais cada um. Porque 100 gramas foi 2 reais numa loja de produtos naturais. Então sai bem baratinho e rende bastante, eu acho que compensa. Já as tâmaras, eu acho que sai mais caro e então... E é difícil de achar, eu não achei. Eu criei esses adoçantes baseado em uma receita da Conceição Trucon, do site Doce Limão, tá? Lá ela estava ensinando a fazer os adoçantes à base de tâmaras. E como eu queria já fazer mesmo um adoçante à base de passas e não sabia como fazer, ela falou lá no vídeo que ela ensina a fazer o adoçante à base de tâmaras, que pode ser feito também com outras frutas secas. Então eu já queria fazer mesmo com passas, aí eu resolvi tentar também com ameixas e com passas. E o que eu achei mais interessante na receita de Conceição, é que ela conserva o adoçante à base de tâmaras, ela conserva com limão. Eu achei isso super interessante, só que lá ela usa meio limão. E eu aqui na minha receita eu coloquei um limão porque eu fiz uma quantidade maior que a dela. Ela fez meia xícara de tâmaras, meio limão. Eu fiz duas xícaras de ameixa e duas xícaras de passas pra fazer os adoçantes. Então eu coloquei cada um suco de um limão pra conservar. Essa aqui ficou com um gostinho levemente azedo, mas ficou bem gostoso, que é o de ameixas. E essa aqui ficou bem doce. O limão não interagiu em nada, mas essa aqui eu achei que o limão deu um sabor levemente azedinho. Gostei dos dois, mas como eu tenho uma alma de formiga, eu gostei mais desse aqui. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos. E se não se inscreveu no canal ainda, aproveita e se inscreva, tá bom? Beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus